Blue Life Ilha, Ilha, Ilha Bochá e você Ilha, Ilha, Ilha É o Ilha Bochá na TV Trazendo alegria, sorriso dos lábios e muito amor pra você Claudio e Eduardo Obrigado, pessoal Cristo deve bem Com vocês Cristo deve bem Para me levar Ele prometeu Que voltará Cristo deve bem Para me levar Ele prometeu Que voltará Só nele encontro forças Para continuar Nessa minha caminhada Que eu estou a realizar Cristo breve vem Para me levar Ele prometeu Ele prometeu Que voltará Cristo breve vem Para me levar Ele prometeu Que voltará Cristo é minha rocha A minha salvação Meu socorro bem presente Nas tribulações A sua palavra A sua palavra diz Que Cristo é o caminho Na verdade A vida Ninguém vale a paz Se não por ele Só Jesus Cristo Me satisfaz Só Jesus Cristo Te satisfaz Cristo breve vem Cristo breve vem Para me levar Ele prometeu Que voltará Cristo breve vem Para me levar Ele prometeu Que voltará Cristo breve vem Para me levar Ele prometeu Que voltará Cristo breve vem Para me levar Ele prometeu Que voltará Cristo breve vem Cristo breve vem A juventude Aí no Guarujá Estão levando O nome de Guarujá Além fronteiras Isso é interessante É muito bom Claudio Alguma novidade É a novidade É que a dupla Ela tem Está com sete anos Aí né Esse é o nosso primeiro trabalho Para quem não conhece É vamos adorar a Deus E um trabalho próprio Que nós estamos até E vocês cantam Na igreja evangélica Com certeza A gente canta Na igreja evangélica Fazemos eventos Por fora também né E graças a Deus Tem sido bem Aceito Isso é interessante E o Eduardo Não fala nada? Fala também O pessoal Tudo bom? O pessoal Tudo do Guarujá Também Gostaria de mandar Um abraço O pessoal do Guarujá Né É Satisfação muito grande Também estar aqui Né Seu programa Audácia também É uma audiência tremenda Lá no Guarujá O pessoal E agora Agora Eduardo Nós temos mais audiência Porque estamos Com a TV Record É Nós saímos de uma emissora E andamos com a TV Record A TV Mar agora É Rede Record E para toda a nossa região Quer dizer Mais Mais fama Para os artistas Que se apresentam Aqui conosco Bom Graças a Deus Por isso Porque Rede Record Também Uma grande rede O pessoal Também sempre Sintonizado Também na Rede Record E para a gente Nossa É uma maravilha Também É muito bom isso E o telefone Do Claudio Eduardo Está no seu ouvido Para você telefonar Comprar o show dele Comprar o CD Prestigiar esse Du Que vale ouro Que Deus os abençoe Irmãozinhos Um abraço Abraço de coração Viu Abraço de coração E agora Grupo Amém Amém Amém